Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, ative o sininho da notificação, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e quem vocês querem aqui pro próximo vídeo. Um super beijo... Haha, o poder da edição é... é... é da hora, né, gente? Mas bom, galera, quem tá falando aqui eu já tenho 6 jogos, assim, agora sou eu, tá? Não é Laís, Manovel, não, porque a Laís, Manovel, eu nunca ia mandar um áudio pedindo pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se não tem acontecimento. Beleza, é edição, tá, gente? Só sou demais. Mas, bom, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo, nossa, essa é de pessoas famosas jogando aqui, tá? Dessa vez, eu tô jogando aqui com a Laís, Manovel, assim, vocês pediram bastante, tá? Vai ser nos comentários de quem pediu na tela, tá? Se você tá bem, não comentou ainda, vocês querem nos próximos vídeos, pessoas que vocês querem que eu jogue nos próximos vídeos, comenta aí que é muito importante, fechou, compartilha nas suas redes sociais e segue na mesa, se você tá tudo aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante. Deixa seu like nesse vídeo, se você deixou o like, coloca a hashtag like, se você já é inscrito no canal, mano, marca o sininho aí, se você não é inscrito, se inscreve e marca o sininho, que é importante também. E, se vocês querem um salve, coloca a hashtag, salve aí nos comentários, que eu vou tá mandando um salve pra todos vocês e é nóis, fechou? Então, vamos entrar aqui na partida, não esquece de comentar o que vocês querem nos próximos vídeos e vamos, galera, é nóis! Galera, somos inocentes, mano, ela é inocente, gente, tá? Ela, 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 ela é vida louca, tá? Bora ver se ela vai dar sorte, porque, mano, pra quem não sabe, o Felipe Neto, mano, o Felipe Neto não deu muita sorte pra gente não, tá? Ih, mano, eu achei aquele cara ali, hein? Ai, mano, eu tô tenso, tá? Ah, caraca, ferrou. Ai, dá scrap, 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 dropa. Valeu, mano, valeu. Cadê? Ai, peguei, valeu. Tamo junto. Ó, o cara vai dar scrap aqui também. Mano, ai, vai, dropa! Ai, mano, vou roubar meus scrap aqui, ó. Vai, dropa. Dropa, volta pouco pra mim ter a arma. Vai, pra quem não sabe, a gente joga no minigame... Mano, dane-se. Joga no minigame chamado Murder, tá? Que a gente tem simplesmente o assassino, os inocentes que podem fazer uma arma e o Gunner que tem que matar o assassino. Nossa meta é matar o assassino. Então, vamos lá. Vamos com calma, vamos... Ó, mais scrapzinho aqui. Tamo quase fazendo nossa arma e a gente tem que matar o assassino, galera. Mano, só bora, galera. Meu Deus, eu tô tenso. Muito tenso, gente, por acaso, tá? Só pra constar da scrap, cara. Vai, eu sei que você tem. Tá, meu Deus do céu, mano. Ai, dropou, dropou, valeu. Valeu, dropa! Thanks, thanks. Valeu, mano, valeu, valeu. É o layer legendário de Estamos Junto, mano. Agora a bagulha fica, louco. Porque agora a Laysa Manoel tá armada, filho. Agora... Agora... Eu já tenho, relaxa. Já tenho, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Vamos ver... Mano, eu tô tenso, gente. Já tenho, relaxa. Calma, gente. Meu Deus! Ai... Meu Deus do céu, ferrou. Ferrou. Tá todo mundo me seguindo. Mano, não segue, não. Não segue. Sai, véi. Meu Deus do céu. Tá, mano. Tô tenso, gente. Pera aí. Ai. Mano, ferrou. Eu vi morte. Cadê? Quem matou? Eu vi morte. Mano, eu vi alguém morrendo aqui. Não sai aqui, não. Não, eu tô tenso, galera. Tá, calma. Ferrou. Ai. Ei, tá aqui. 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 Mata, mata, mata. Matei. Mano, eu sou muito bom nisso aqui, mano. Ficou só na piroca, amiga. Meu Deus do céu. Que bosta foi isso que eu falei, mas beleza. Galera, agora o bagulho é ficar louco. Porque agora a Larissa, mano, ela é assassina, filho. Lembra que no vídeo, no outro vídeo do Felipe Neto que não viu ver aí, eu fui assassino. Eu falei que o Felipe Neto deu azar porque o Gunner tava na cara dele, tá ligado? Mas, mano, se você não quer ouvir lá, tá aí o vídeo no canal. Mano, só bora. Vamos lá, vamos ficar na espreita, tá ligado? O bagulho é ficar louco. Nossa, eu vou matar todo mundo depois, tá? Ó, vou fingir que a gente é inocente e tal. Eita, ferrou, ferrou, dropa, dropa, valeu. Ó, ó, finge, finge, sai daqui, não rouba mais crepe, não. Tá, bora que bora. Eu vou juntar essa galera todo dia no meio, mano. Eu vou juntar esse povo tudo no meio. No meio não, vou matar geral, velho. Quem não sabe não, que... Vocês vão ver se eu não vou matar geral. Só espero que vocês me sigam, tá. Ó, 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 dropa, 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 valeu, cara, valeu, valeu. Mano, você tá roubando o quê? Vocês tão roubando o quê aqui? Pera aí, pera aí. Fica roubando meus scrap, mano. Tá pensando o quê? O bagulho é louco aqui, ó. Ó, vou, teletransporta, já lá. Eita, o cara tá estranho, o cara voou, foi? Oi, tá lagado, teletransportou depois, mas beleza. Bora, pera aí, vou matar esse amigão aqui. Bora lá, ó, o cara tá com uma arminha ali. Aí a gente já... Eita, ferrou. Ferrou. Eu fui jogar o bagulho e joguei errado, gente. Parabéns, eita senhora. Meu Deus do céu. Galera, começou mais uma partida. Mano, eu vim aqui nesse... Ah, tá, é aqui. É aqui que sai, ó. Hum, quero me entrola, tá. Bom, começou, mano, mais uma partida. Vamos lá, mano. Somos inocentes. Temos que ir em busca da nossa arma, mano. Agora, de novo, mano. De novo. A gente tem que pegar esse scrapzinho. Tá, meninas, tudo bom? Temos que pegar esse... Ai, filho da mãe. Você me matou, cara. Você me matou, cara. Você me matou, cara. Você me matou, senhor Lobinho Game. Lobinho, Lobinho! Uuuu! Começou mais uma partida. Tá, meninas? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma arma, tá? Pra vocês matarem todas as inim... Minhas, eu não tô fazendo isso. Meu Deus do céu. Bom, galera, começou aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pra cima, mano. Já acabou. Galera, eu acho que eu consegui colocar muita... Muita gente nessa partida. Muita gente deu join me, viu? 18 pessoas na partida. Só cabe 12. Meu Deus do céu, tá? Eu sou detetive. Então, mano, já nascemos aqui no... No bagulho louco, tá ligado? Então a gente já vai ficar na espreita. Pra ver quem é o assassino, mano. Pra gente meter tiro, tá ligado? Meter aquele tiro... Brawlers, tá beleza? Ai! O teletransportou, gente. Meu Deus do céu, ferrou. Ferrou. Ó. Pode ser aquele cara. Pode ser aquele cara. Gente, eu sou... É o slime falante, tô falando. Slime falante, tá falando, entendeu? Piada! Piada. Essa é muito engraçada, gente. Sabia? Ai, se você não é inscrito e quer ouvir mais piadas legais assim, sabe? Deixa o like nesse vídeo, que é importante. Se inscreve, mano, nesse canal. Se inscreve, mano. A gente vai ter 200 mil inscritos, mano. E sempre vem aqui no canal. Porque todo dia tem dois vídeos, mano. Dois e dois atrás. Olha aqui, ó. 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 Eita, priula. Mata. Mata. Vai na lista, mano. Arrocha. Ai. Vai aí, meu Deus. Depois de 500 anos, as amigas mataram, tá? Uhul! Mas, meu Deus, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Comenta aí se vocês querem nos próximos vídeos, mano. Eu gostei de gravar, mano. Eu tô com gato. Eu tô com gato. Então deixa o seu like nesse vídeo. Vamos bater a meta de 300... 300 não, mano. Vamos bater 500 likes nesse vídeo. Se bater 500 likes nesse vídeo, eu trago um vídeo com o Facecam. E, mano, e loucura. E zaz, e zaz, e zaz. E, mano, só bora, vejo? Todo mundo deixa um like nesse vídeo, que é muito importante. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Mano, manda pra todos os seus amigos. Foda todo mundo no Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, todo lugar, mano. Todo lugar, Twitter. Eu quero ver todo mundo divulgando esse vídeo. Vamos bater em altas visualizações, altos likes e comentários. Todo mundo comenta foda de comentário. Eu tô louco, gente. Então é isso. Eu era muito obrigado a vocês assistirem esse vídeo até aqui. Valeu, falou e... Valeu, woohoo!